O NUMERO 1 TANETE Mesmo com dificuldade A minha tropa não recua Algula para a sociedade Toda família se levanta Mesmo com bacuquidade A minha tropa sou afança PILHA E PILHA PILHA E PILHA Bita é autenticamente duro, não nos engana, isso é que é culturo Sempre a defender o meu trono, o povo diz que tô tão maduro Culturistas dormirão sono, quando a mim já tô no futuro Chega perto nem com batota, por isso um gajo nunca se importa E esses putos que mandam boca, são todos coves da minha horta Produtoras fecham a porta, faço carreira sem lamber bota Já pode crer, o mundo dá volta, acredita, vais conseguir Não deixa ninguém te mentir, bro, a estrela tá dentro de ti Só tu podes fazer brilhar, se não fizeres ninguém fará E se alguém fizer depois vai cobrar Mesmo com dificuldade, a minha tropa não recua Provo na mão na sociedade, toda a família se levanta Mesmo com pacuquitante, a minha tropa só avança Bilenagem é pilha, pilha, pilha bilhar, pilha bilhar, pilha bilhar, pilha, pilha bilhar, pilha bilhar darüber bila Quando o que manda não obedece, o que obedece não cumpre Por isso é que a coroa andou, a noite que assumburou andou Dignia ajoelhou e rezou, muita luta nem se complou E a coroa é uma só, até sei que a Cassinda não volta atrás Mas já não sabe o que faz, dignidade não tem preço Cuidado com a fama e do sucesso, o tempo revela segredos E essa vida dá tantas voltas, é preciso enfrentar os medos O teu dia pode chegar, não desista, desiste tentar Boca fala, mas nunca dá, vão aplaudir, vão criticar Só nunca deixa de acreditar Mesmo com dificuldade, a minha tropa não recua Não recua, não culava na sociedade Toda a família se levanta Levanta Big Docs produções, o blogger das novidades PILH! 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 Legenda por Sônia Ruberti